Você Taneja Cada vez que você joga, golpita meu coração Ai de mão, ai de mão Cada vez que você joga, golpita meu coração Capéu de palha ele traz, carro na mão tem também Bandeira feita de amor, branca negra é a cor Ai de mão, ai de mão Cada vez que você joga, golpita meu coração Ai de mão, ai de mão Cada vez que você joga, golpita meu coração A rosa vai trabalhar, levanta a enxada na mão Com seu chapéu branco e preto, corinca no coração Ai de mão, ai de mão Cada vez que você joga, golpita meu coração Ai de mão, ai de mão Receba todo o carinho do povo do meu sertão Ai de mão, ai de mão Receba todo o carinho do povo do meu sertão Ai de mão, ai de mão Ai de mão Ai de mão Ai de mão Obrigado.